Estou feliz que não precisa Ter de sonhar tanto Que ninguém vai fazer Demais por você Estou feliz que não precisa A cada vez que canto Não vai ser tão amado Pra você Mas tem que ser assim Mas tem de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Mas tem de coração Não diga não precisa Música Música Tchau, tchau.